E aí galera, Luke Soares na área, tudo tranquilo com vocês? Luke Soares? Mas quem é o Luke Soares? Sumiu! Talvez vocês não lembrem de mim, mas da ruiva com certeza vocês lembram? Pois é, estamos um pouco ausentes, mas em breve retornaremos às nossas atividades. Eu estou aqui hoje galera, a pedido do Fernando88, ele fez alguns comentários aí no meu canal a respeito do funcionamento do Quick Shifter da Realtec, que ele instalou na Z800 dele. A dúvida era como se comporta o percentual do sensor de câmbio com a moto desligada, certo? Então eu vou mostrar aqui no aplicativo que já está conectado ao Quick Shifter. 0% valor do sensor, certo? Eu vou dar só uma cutucada aqui no câmbio, 51, dependendo da pressão que eu dou, 17, chega a 100% quase fazendo a troca de marcha, não fez porque eu estou com a moto parada, certo? Para a primeira a mesma coisa, 40, eu não cheguei até o limite do pedal, até onde ele tranca. Ok? A minha está programada para chegar no limite de 70% e aí faz o corte do giro do motor para fazer a troca de marcha pelo Quick Shifter. Ok? Mostrando aqui embaixo então, o Quick Shifter está instalado aqui. Isso aqui já trocou para a primeira ali, ó. E ali vai o percentual. Ok? É mais ou menos isso aí então, galera. É isso que eu queria mostrar para o Fernando. Espero que eu tenha tirado a tua dúvida, Fernando. Qualquer coisa, manda ver, escreve lá. Falou? Já estamos inscritos no teu canal também, amigão. Abraço! Vamos então dar uma atualizada na configuração atual da ruiva, certo? O que nós temos? Amortecedor de direção, Max Race. Chavezinha especial da Suzuki. Modelo S-RED. Essa moto não tem codificação, então é simplesmente fazer uma cópia. Kappa de manopla da Circuit. Tem um bom grip, muito bom. Melhor que o original, por isso eu troquei. Espelhos... Espelhos... Estilo Rizoma, modelo Tomoc. Os piscas... São... Scoot... Não é LED. É... Lâmpada comum. Lâmpada comum. Os... Os sliders. Anker. Lâmpada comum. Lâmpada comum. Lâmpada comum. Lâmpada comum. Lâmpada comum. Mesmo assim está um pouquinho suja ainda. E aqui não para de chover. Não dá nem tempo de lavar a moto. O paralama também. Foi pintado na cor da moto. E... Stomp grips. Para o tanque. Ajuda bastante na firmeza dos joelhos no tanque. E é isso, gurizada. Acho que é isso aí. Falou? Até a próxima.